Ele tinha uma coisa de gostar de mentir Que eu nunca consegui Quando aconteceu Ele falou assim, a gente vai contar pra Dani Eu falei, vai, óbvio que vai Eu não posso mentir pra ela de jeito nenhum E aí ele, ah, então tá bom Daí ele criou um grupo de WhatsApp chamado Transamos E aí ele mandou, vem através dessa comunicar Era eu, ele, a Dani Ocampo Vem através dessa comunicar que ontem à noite Dois dos três membros desse grupo transaram E eu lembro que pra mim foi tão Foi tipo, nosso, um grupo Isso que vocês acabam de assistir É a atriz Verônica Debon Depondo na ouvidoria do Ministério Público É uma promotora Diante das advogadas E o que ela tá fazendo basicamente É o que cerca todo esse caso Envolve a denúncia de Dani Calabresa e outras mulheres Verônica é envolvida Na denúncia contra o Márcio Smerin Pra sede sexual Ela mente nesse trecho Mente em muitos outros Mas esse é, é claro A gente tá vendo Vocês tão vendo Tá documentado Que o Márcio Smerin jamais criou um grupo De WhatsApp Pra se gabar que havia transado com ela Pela primeira vez Eles se transaram de noite E ele jamais fez isso Quem fez foi ela Foi ela que se gabou Publicamente De ter transado com o chefe De todos esses casos Das oito mulheres Que acusam o Márcio Smerin De assédio sexual Nenhuma mulher Nem calabresa Nenhuma me impactou Pessoalmente Tanto quanto a denúncia Da Verônica Debon Por quê? Porque Desde o Meados de 2021 Eu soube Junto a testemunhas Dentro da Globo Que a Debon Era uma das pessoas Que estavam Intimidando Outras funcionárias Da Globo A acusar o Márcio Smerin De assédio sexual Como ela tinha namorado com ele E ela namora com ele Mais ou menos Entre junho de 2018 E junho de E agosto de 2019 Se apaixona por ele E teve muita intimidade com ele Ela sabia todas as mulheres Que ele teve caso Ao longo dos anos E ela foi atrás De cada uma dessas mulheres Para obrigar essas mulheres A acusá-lo de assédio sexual E vocês notem Que ela não conseguiu Nenhuma 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 funcionária da Globo Quis denunciar o Márcio Smerin Inclusive Vão no Compliance da Globo E na DA No DA Departamento de Desenvolvimento E Acompanhamento Artístico Da Globo Algumas mulheres vão lá Denunciar ela Por intimidação Então o caso dela me chocou Porque de todos Que eu consegui Os autos Que eu consegui No ano passado De todos os casos O dela É o que mais tem registro Você consegue acompanhar Vai de 2018 Vou mostrar para vocês Algumas coisas Vai de 2017 Na verdade Mas 2018 Até 2020 Quando ele já tinha Já estava sendo acusado De assédio sexual E o que mais me impressiona É que Nesse caso Entre eles Você vê Como nasce uma amizade Você vê Como começa o flerte Eles trabalham junto Eles viajam juntos Ela Tinha um namorado Que acho que chama Felipe E estava meio Não sei o que tinha acontecido Parece que ela ainda gostava dele E o Marcio Smelling Era o ombro amigo dela E depois eles Ficam juntos Sabe Eles viajam Eles fazem a peça Vão para a Argentina juntos E o belo deles Ficam E ficam E o que é impressionante Pelas conversas Que eu vou colocar aqui embaixo Para vocês Vai ter um link Para o texto Eles vão poder ver A fotografia das conversas Não todas Mas ao longo dos anos Porque você vai percebendo Como o relacionamento Vai crescendo E eles ficam apaixonados Realmente De uma forma até liberal Porque dá para ver Que os Aparentemente Os dois ficam Com outras pessoas Não é um namoro sério Mas enfim E o que me assustou Foi que Depois de tudo isso Depois de 2018 2019 Declarando para ele Mandando nude Para ele Fazendo piadinha Sexual Aqui que eu vou mostrar Para vocês algumas Ela No final de 2019 Já com ódio dele Porque ele tinha Largado dela No final de 2019 Lá para agosto Ele larga dela E ela fica tentando Voltar com ele Dá para ver as conversas Depois ela vai Ficar magoada com ele Ela fala que ele Chutou o pé na bunda dela Deu um pé na bunda dela Que ele é esquisito E olha que coisa interessante E aí ela tenta gravar Ela grava ele uma vez Ela vai na casa dele E finge Isso é dezembro de 2019 A Calabresa já tinha Feito a denúncia Entre dezembro e janeiro Até fevereiro Ela continua Na rua perto do Mellen Então até agosto Ela estava doida De paixão Até novembro Ela ficou tentando Barganhar A partir de dezembro Ela se torna Mais uma acusadora Sem ter provas E passa a tentar Gravar ele Ela consegue gravar uma vez E segundo consta Que ela se convida Para ir dormir com ele Um outro dia Porque ela queria gravar Com ele de novo Ela queria gravar ele de novo Então imagina O que ela poderia ter feito Eu fiquei pensando aqui O que uma mulher dessas Poderia ter feito Na segunda gravação Já que ela vai dormir Sei lá Antes de entrar no quarto Por exemplo Ela fala assim Eu queria fazer uma fantasia Eu queria fazer uma fantasia De sei lá Ser espancada Ou levar uns tapões Ou de eu falar Não, não, não E você Olha Eu pensei um monte de coisa Mas Cara A pessoa fazer isso Tentar gravar A pessoa que ela ama Então Eu vou ler algumas coisas aqui Como eu disse Depois vocês vão ver Várias imagens 2018 de fevereiro Vou começar aqui Uma hora Três horas e dezoito minutos Ela está Trabalhando com ele E está perguntando Se ela pode ir Trabalhar em outro lugar Se ele não ficaria Ressentido E ele está falando Que não Então Ela pergunta para ele Se não teria problema Ele fala assim 19 de fevereiro Sou pela liberdade Quero as pessoas felizes Se for comigo Melhor Mas se não Se a pessoa está feliz Eu estou feliz E a gente se reencontra Aí ela responde para ele Mas isso não soa Meio definitivo Ele fala Como assim? Ó No seu caso Porque eu te amo Eu ia adorar você E um projeto meu Mas se não Que você seja feliz sempre Aí ela fala Mas eu posso Eu estar no projeto De outra pessoa Excluir ou diminuir A possibilidade Voltar Dos seus projetos E ele fala assim Quem trabalha anos comigo Me pediu para experimentar Escrever novela Eu deixei Mesmo no meio De um trabalho Então Zero chance De você estar excluído Do meu trabalho E aí vai Você entendeu? Que depois Isso aqui é fevereiro de 2018 Tem de 19 de fevereiro Aí ela tem aqui Falando do Felipe O namorado Dia 28 de abril Eu sou meio obcecada por ele Como pode? Ele é péssimo Aí ela responde Essas coisas não se explicam Depois ela fica de novo Falando do Felipe Porque o Felipe é assim Não sei o que Vamos lá 17 de maio de 2018 Não tiveram nada ainda Ainda não tiveram caso Já viajaram Já são grandes amigos Ela manda essa mensagem Para ele Vim em 3 horas e 5 minutos Eu te amo muito Pensei muito em você hoje A Globo Tem muita sorte Caixa alta Muita sorte de ter você por ali Mas tanta Você representa uma revolução Do afeto Num lugar que já estava podrão Fiquei pensando nisso Aí ele responde Ah sua linda Acredito mesmo que tudo Passa pelo afeto Nem todo mundo enxerga Mas você sim E nem é por isso que eu te amo É por uma interminável lista Aí ela responde Você é uma florzinha de lótus Emoji com um coraçãozinho no olho Ele fala você Aí ela responde Ah estou de TPM Até dei uma choradinha 2018 Aí não tiveram nada Aí ela manda também 17 de maio de 2018 Ela está reclamando a Globo É que as vezes eu vejo a velha guarda Um pouco sádica Sabe Viciada nos comportamentos Que era tudo que tinha naquela empresa Daí pra mim Você representa a mudança O ar fresco Um lugar onde não é preciso jogar Nem se defender Ufa Mas é assim que eu vejo Como ele te vê Eu também não sei E eu também queria dizer É isso Obrigado por demonstrar É ela falando pra ele Obrigado por demonstrar Pra todo mundo lá dentro Que existe um outro jeito De fazer as coisas Um que não dói Eles têm muita sorte De ter você lá Aí ele responde Ai meu Deus Vou morrer de amor E aí chega o velho dia 23 de julho de 2018 Que é esse vídeo que vocês assistiram agora Ela foi na ouvidoria Acusá-lo de ter criado esse grupo de WhatsApp No dia seguinte que eles transaram pela primeira vez Pra se gabar E vocês podem notar que no depoimento Ela está perturbada Ela está mal O olho mareja Porque ele prejudicou ela Foi muito humilhante Sabe onde já se viu isso Falar pras pessoas Que você fez sexo comigo Que absurdo E foi ela que criou O fucking grupo de WhatsApp Ela que manda a primeira mensagem Vou mostrar pra vocês aqui Só pra mostrar Verônica Debon criou o grupo Sexo 24 de julho Verônica Debon adicionou você Verônica Debon mudou a imagem no grupo É um ursinho encoxando o outro Comendo né 9h35 da manhã Eles transaram na noite anterior Verônica Debon Se você está nesse grupo É porque achamos de bom tom Que você soubesse que rolou um sexo bêbado De uma das partes Ontem Pedimos descrição por razões óbvias Bom dia Sozinho Carinha feliz Quem recebe essa mensagem A primeira É a Dani Ocampo Daniela Ocampo Que era assistente do Mellin E ela fala Ha 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 Bom dia Verônica Debon carinha feliz Daniela Ocampo Coraçõezinhos Isso é dia 24 de julho Dia 26 de julho Dois dias depois Já estão totalmente ímidos Íntimos Ela manda isso aqui Sabe aqueles brinquedinhos Aquelas conversinhas de Como que chama? Aquelas coisinhas Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui Essas brincadeiras de internet Qual o seu nome pornô? Daí você pega o dia que você nasceu Um mês, ano, né? E ela tá brincando E mandou pra ele assim Qual que deu pra você? Ela falou O dela, né? Sapequinha do boquete Achei pertinente Qual o seu? Aí ele responde Rainha da lambida esperta Ha 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 E ela É você? Vamos lá Mais alguma coisa 2019 Olha gente Eu não vou ficar lendo muito Porque vocês vão ver Aqui ó 2019 23 de abril de 2019 Ela tá totalmente apaixonada por ele Transaram na noite anterior E ela manda essa mensagem Às 18h18 23 de abril de 2019 Amor O que que você acha? Eu me masturbo com a sua cara Sua cara de vibrador Literalmente Aí ele brinca Ha 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 Delícia você E sim Você tinha que dar aula de boquete E transmitir esse conhecimento todo E ela Ha 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 E ele coraçõezinhos Gente Casal apaixonado Mas depois ele se separa dela Temos algumas Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Olha Deixa eu mostrar Fotos Fotos deles Super felizes Eu vou colocar na matéria também Prioridades peculiares Prioridades peculiares Você é ainda casado com a sua ex Não teve falta de aviso da sua parte Mas eu te amo Como um bicho Sem racionalidade Eu só quero que você seja feliz Quero ver esse herê sem camisa Correndo por aí Brilhando com a vida de todo mundo A música do Caetano Que eu penso em você é essa Tem o seu amor Vamos lá Isso aqui é dia 9 de agosto Depois ela manda No mesmo dia Logo depois Estou aqui se você Precisar de colo Como sempre E o mais importante Esquece os medos Todos Em todos os âmbitos Senão não dá pra enxergar nada mesmo Só se entende as coisas com amor E medo e amor Não convivem no mesmo ambiente Eu te amo Cuida de você por mim Quanto a mim Quando você afasta alguma coisa Não dá pra manter essa coisa perto Não é em nenhuma instância Falta de amor É física Amor sobra Sempre Open bar Te amo Gente Depois você lê aqui Aí ela começa dia 20 Vai A coisa vai Vai ficando cada vez mais apaixonada Ela vai ficando mais É Magoada com ele Visível Aqui eu tenho 2020 Que é Já tem Ele já foi acusado Já está humilhado E aí ela começa a perguntar pra ele Sobre a denúncia da calabresa Deixa eu ver aqui Amor Você está passando mal mesmo O que você tem Estou preocupada 3 de fevereiro de 2020 Nunca vi você faltar a uma gravação E ele responde Estou no limite Hoje eu soube que a Dani Está conseguindo juntar Gente pra falar Que tem gente Que tem nada a ver Com o caso Que está ajudando A dar uma força Pra quem quiser Falar mal de mim Vão querer que eu vire o Zé Maier Aí a Verônica fala Caralho Juntar quem? Como pode? Você é inocente amor Aí ele fala Não sei quem Isso me deixa louco Porque vocês sabem né Que a denúncia no Complice Ninguém precisa saber Aí ela fala Você tem certeza disso? Isso não tem pé nem cabeça amor Aí ele fala assim Da Dani tenho certeza né Mas já dei em cima né Já fui invasivo Como você diz Aí ela responde Acho que estão fazendo Terrorismo com você Aí ele fala Sei que pelo menos duas Que o compliance está ouvindo Aí ela fala Ah meu amor Nem sei o que te dizer Eu tenho certeza amor Que não vai acontecer nada Tem três gatos pingados Contem muita gente Ao seu favor E aí ele fala Não sei se são três Não sei se as pessoas Não vão recuar Estar ao meu lado agora Pode ser ruim pras pessoas Talvez eu tenha Que me queimar Se vazar Estar do meu lado Diante da opinião pública Vai ser coisa Se vazar Estar ao meu lado Diante da opinião pública Vai ser coisa de herói Principalmente mulheres Nenhuma vai querer Gente Daí tem Três de fevereiro De novo Ela dando uma força Para ele Não vai rolar nada Três de fevereiro Vinte horas Vinte e três minutos Não vai rolar nada Confia em mim Se rolar Você tem parceiros fortes Gente que te ama Fica tranquilo Vou ficar aqui Com a Rê um pouquinho Pena que você não vem Queria te dar um cafuné Ele fala Eu nunca precisei tanto Nunca Aí ela fala Vem aqui Só estou eu Rê Bebel e Pedroca Só quem te ama Está chovendo Ele fala Eu vou estragar a festa Vou chorar Não dá Sete de fevereiro O que vocês tem que entender Que essas mensagens De dois mil e vinte Ela já estava Do lado das mulheres E tudo isso Agora sim É uma grande farsa Ela já tinha gravado ele Tinha tentado gravar de novo Quatro de fevereiro Bom dia meu amorzinho Como você está Ele fala mal Ela faz o olhinho De Gato Shrek Quero te deixar O mais confortável possível Não quero te perturbar E aí Depois disso Quatro de fevereiro Ela começa a tratar ele mal Olha como muda Do dia 4 de fevereiro O olhinho de Shrek Para o dia 12 de fevereiro Ela se afastou Está com problema na coluna E ela já manda Essa daqui Para ele Às meia noite Bom Saí Estou com a coluna doendo Ela pede para sair Da área dele Estou com a coluna Tudo isso já é trama Estou com a coluna doendo Acho que vou para o hospital Desculpa Mas com sobrinha E coluna E tudo que está acontecendo Na minha vida Você não é minha prioridade Por favor Para de me cobrar Estou em casa Se quiser me liga Beijos Aí ele fala Puxa Melhoras Fica bem Ela fala Estou com a coluna Totalmente travada Ah Olha aqui Acabei de falar com a produção Minha coluna está totalmente travada O médico do hospital Mandou eu não me mexer Nos próximos 3 dias Estou cheio de remédio aqui Sei que você Tem suas próprias questões E aí E claramente Elas estão tirando o melhor de você Mas eu tenho que te avisar Fica bem Aí ele fala Puxa Melhoras Fica bem Cara E aí ela fala Deu ruim na minha coluna Dia 14 de fevereiro Dois dias depois Lamento Perturbar de novo Com esse assunto Mas a situação é grave Aparece Vou ter que ficar afastada Encaminharam Um atestado E tudo isso A princípio Dez dias De fisioterapia E repouso Para tentar reverter Meu coração está Profundamente partido Mas não tem outra opção E aí ele fala Caramba Você precisa de algo Como eu posso ajudar O cara está na merda Sendo acusado Das coisas mais horríveis De um crime hediondo Pela ex-namorada Destruído por ela E está perguntando O que ele pode fazer por ela A mulher gravou ele Vai tentar destruir a vida dele Vai tentar destruir a vida dele O cara está na lama Ele está perguntando O que ele pode fazer Para ajudar ela Esse caso me abalou muito Gente Porque isso pode acontecer Com qualquer um de nós Sabia? Você imagina você ficar com uma pessoa Viajando com ela Namorando Transando Falando Sacanagem Mandando nude Depois de um ano Se larga dessa pessoa Porque você não quer mais E essa pessoa Vai na polícia Vai no ensaio público E fala Tudo isso Que ela viveu com você Ou ele viveu com você Era tudo mentira Estava fingindo Que você era tóxico Gente Sou o Ricardo do Seu Trim Se você gostar desse canal Dá um like aqui Vamos ouvir a dona Verônica de novo Mentindo para a ouvidoria Tchau, gente Ele tinha uma coisa De gostar de mentir Que eu nunca consegui Quando aconteceu Ele falou assim A gente vai contar para a Dani Eu falei Vai Óbvio que vai Eu não posso mentir para ela De jeito nenhum E aí ele Ah, então tá bom Daí ele criou um grupo de WhatsApp Chamado Transamos E aí ele mandou Venha através dessa comunicar Era eu, ele e a Dani o campo Venha através dessa comunicar Que ontem à noite Dois dos três membros Desse grupo Transaram E eu lembro que para mim Foi tão Foi tipo Nossa, um grupo E aí E aí E aí E aí